Oi gente, bem-vindos a nossa casa, bem-vindo ao nosso mundo, eu sou Valentim Lacerda e esse é o NLF TV, a sua casa. Seja muito bem-vindos, é um grande prazer estar contigo. Hoje eu estou todo de dialeto porque eu trago uma notícia maravilhosa. Eu quero dividir com vocês as imagens que hoje começou, lá no hospital que eu trabalho, a vacina contra o coronavírus. Eu quero dividir com vocês os primeiros clientes que foram vacinados, a alegria da comunidade a receber as primeiras doses de vacina. Quero dividir com vocês a bênção do nosso arcebispo aqui de Maringá, que ele abençoou todos os profissionais de saúde, abençoou as vacinas, abençoou os cientistas que estão trabalhando incansavelmente para encontrar, para descobrir a vacina, para trazer a cura para o coronavírus que tem se falado tantas vidas. Quem me acompanha aqui no canal sabe quanto eu tenho trazido novidades, trazido tudo que tem de novo na questão das pesquisas para encontrar a vacina contra o coronavírus. Eu já postei vários vídeos aqui no canal, desde o início, quando o governador de São Paulo começou a negociar com a China sobre a questão da coronavírus, eu trouxe vídeos aqui, acredito que esse aqui, e para a gente é uma grande alegria, porque nós acompanhamos todo esse processo. E eu digo para você, graças a essa iniciativa do governador de São Paulo, porque senão nós brasileiros não estávamos tendo o contato, não estávamos sendo vacinados ainda, e sabe lá quando a gente seria, né? A gente, o que é certo, a gente tem que falar, a gente tem que dizer aqui, tem que ser bem claro, porque nós estamos numa situação complicada, a questão do presidente, nosso presidente da república, e essa iniciativa louvável do governador de São Paulo, ele tem lá os seus interesses, mas que bom, tudo bem, isso eu não quero me aprofundar aqui, a gente pode até falar em outros momentos, mas graças à iniciativa do governo de São Paulo, João Dora, que agora o Brasil está recebendo, que nós tivemos os primeiros contatos com a vacina, para poder começar a combater essa peste que está ceifando tantas vidas. Trouxe várias imagens aqui, quero dividir com vocês, acompanhe aqui com a gente, é um grande prazer ter a tua companhia, por isso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, nós estamos presentes aqui todos os dias, e vamos trazer muitas novidades, vamos acompanhar tudo o que está acontecendo, para trazer aqui e dividir com vocês. A expectativa é que tem um exército de pessoas por trás, que pesquisaram, que trabalharam, que perderam o sono, para chegarmos a essa bendita vacina. Então, esse é o momento também de abençoar, de louvar a Deus, por essas pessoas que se dedicaram profundamente, para que, pela inspiração divina, o material humano, a criatura, possa salvar e dar dignidade à vida humana. E, como isso, nós também precisamos rezar, para que os governantes, sobretudo em outras esferas, se dediquem mais, para que essa vacina possa chegar de uma maneira humana, solidária, profissional, e o mais rápido possível. E, por isso, nós vamos pedir a Deus que abençoe essas vacinas, e que todas as pessoas aqui dentro desta casa, sejam abençoados, protegidos por Deus, para que seja a casa, sempre que eu digo, quando eu entro num hospital. E a casa onde nós queremos nascer com dignidade, nós queremos garantir a saúde para alegria, e podemos partir com dignidade para o Reino Eterno. Isso é a grande missão do hospital. Fazer com que as pessoas possam nascer, ter saúde e morrer com dignidade. E, por isso, que Deus abençoe esses instrumentos, esse material que inspire e também abençoe todas as pessoas, para que, através de suas mãos, sejam curados e superemos a pandemia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aí, as doses da vacina, eu estava bem curioso, querendo ver de pertinho, tive essa oportunidade, trouxe para vocês. Esse aí é o Everton, ele é o primeiro profissional a receber a vacina. O pai dele faleceu há poucos meses atrás de Covid. Esse aí é o Paulo César. Paulo César é fisioterapeuta, trabalha diretamente comigo. E nós tivemos um grupo de cinco profissionais, seis profissionais, que representaram todo o povo que estão de frente, a linha de frente do Covid, que eles estiveram aí representando na cerimônia. Agora a gente vai ouvir o discurso do Everton. A situação tem essa oportunidade, porque esse é o começo da vitória, nessa dura luta que nós estamos tendo contra o Covid-19. Então, temos que continuar fazendo a nossa parte, que é ainda uma longa caminhada até todos serem desvacinados. E parabéns para nós. E juntos, somos fortes e vamos vencer essas. Obrigado. Antes de a gente encerrar esse vídeo, eu quis muito trazer aqui até a questão da bênção do bispo, porque eu postei esse vídeo aqui no nosso canal e deu muita polêmica. Muita gente, muitos católicos, principalmente católicos, criticando o padre Reginaldo Mazotti. E eu fiz questão de trazer esse vídeo com a bênção do bispo para dizer que não, calma, não é uma coisa ruim. É algo bom que está oferecendo possibilidade de voltarmos ao normal, ou talvez ao novo normal, como se fala por aí. porque nós estamos tendo uma linha muito crítica, uma visão muito crítica. Nós estamos trazendo coisas a respeito da vacina e esse vídeo que eu postei aí do padre Reginaldo Mazotti falando sobre a vacina deu muitas polêmicas e muitas críticas de católicos. Então, fiz questão de trazer aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha celebrado comigo, porque eu fiquei muito empolgado, muito feliz em poder ver de perto a vacina e respirar, porque só quem trabalha diretamente com o paciente vítima do coronavírus é que você sabe o tamanho da gravidade, quantas gentes estão morrendo, quantas pessoas estão indo, estão vidas sendo ceifadas, famílias sendo levadas e é muito triste. Por isso que eu quis dividir isso com vocês e dizer, olha, eu estou muito feliz, eu estou esperando o meu momento de me vacinar para documentar tudo e celebrar junto com vocês. beijo gigante, conta aí para mim quais as suas esperanças, você está com medo, não está com medo, vai tomar, não vai tomar, divida aqui com a gente, beleza? Beijo, tchau!